Beija a flor, beija a menina, quem a fez assim tão divina? Quem a fez tão velha e tão fera, chuva e sol de primavera? Senhora de tantos amores, a dona de Araxá Por ela sonham os homens, quem a beija, beijará Senhora também das dores, do povo de Araxá Por ela sofrem os homens, quem a beija, vai desprezar Que mistério, basta um olhar, ela vai nos enfeitiçando Todo homem perde um rumo, que se entrega a seu domínio Que poder terá essa tal mulher, o seu doce e o tal vermelho Ela ama, ela odeia, mas eu não sei se é feliz Por que beija mandou Joana dormir aqui? Por sua causa, minha amulha Se fosse só por isso, você não estaria tão ansioso assim Eu não estou tão cega pelo meu sofrimento A ponto de não ver o que se passa com você, meu filho É que ela vai se encontrar com Antônia essa noite É por isso que eu estou preocupada A senhora sabe como é beija O Antônia ainda bebendo muito, agressivo Não sei, tenho medo Então vá para lá, fique ao lado dela Ela não quer Não quer ninguém por perto É um assunto só dela e do Antônio, não quer que ninguém se meta Se assim não há nada para você fazer, a não ser esperar pela manhã É Você não acha que eles formam um bonito par? Eu estava lá dizendo a Joana que tem um cravo na minha casa Nunca ninguém tocou nele Mas se ela quiser, eu posso pedi-la ao meu pai Mas há alguém que a ensine por lá? Eu não sei Mas deve haver Eu gostaria muito Sua avó é quem tocava muito bem Exagero É verdade, muito bem Aprendeu com o maestro Avenida Isso foi há tempos atrás Você era muito pequeno Pouco mais que um bebê Isso que a senhora tocava muito bem Era fato indiscutível Até mesmo o Avelino gostava E olha que o Avelino é considerado o maior compositor romântico do Rio de Janeiro Fez sucesso até mesmo em Paris Depois que ficou famoso, nunca mais nos escreveu Preguiçoso Mas nasceu aqui Foi o melhor amigo de seu pai durante muito tempo Aqui em Araxá, todos se orgulham muito dele Uma música dele em especial fez muito sucesso Chamava-se Idolatrada Minha mãe tocava muito bem Foi a primeira que fez sucesso Mas havia outras, muitas outras Isso sem falar nas suas aventuras amorosas Parece que leva uma vida desregrada Apesar de ter esposa e filhos Mas aquele lá não podia mesmo sentar a cabeça Sempre achei que se casou com Carmela sem gostar A senhora não era dessa opinião? Minha mãe? Como é que eu podia saber? Você que era amigo dele Eu só espero que um dia o Avelino venha nos ver Pronto, professor É aqui que o senhor vai trabalhar a maior parte do tempo E aí, afortunado, mas onde fica a fonte de Fräulein Veja? Ah, a fonte é mais lá em cima E é lá que ela toma também o seu banho Nua Nua? Nua? Como uma deusa do Olimpo, professor Inteiramente nua Primeiro ela se banha Depois ela passa lama pelo corpo todo Aí ela se deita E deixa que o sol acaricia sua pele com seus raios Ah, meu amigo afortunado Eu daria ouvida para ser um desses raios de sol Mas eu acho melhor o senhor se concentrar no seu trabalho Viu, professor? Ia, imediatamente Felícia! Andei me descuidando muito da fazenda nesses últimos tempos Mas agora vou me dedicar a ela novamente Eu faço o que posso, Torre Mas eu sei que devia estar à frente de tudo Bado, tudo vai mudar Tudo vai mudar O dia que eu convencer Veja a abandonar a chacra Vai ser o dia mais feliz da minha vida E isso está chegando Está aí uma coisa que eu só acredito vendo Você vai ver Parece Pedrinho, né? É, Pedrinho Oh, meu filho Eu vim conversar com o senhor Por que o senhor bateu nela daquele jeito? Eu não devia ter feito isso Tua mãe merece todo o respeito do mundo Eu perdi o controle A avó Janoveva disse que agora que o senhor se livrou de nós Vai morar com Veja Seus avós já estão lá em casa instigando a mãe e a Aninha, não é? Mas o senhor não vai morar com Veja Ou vai? Não tem nada resolvido ainda Meu filho Você deve compreender Então é verdade Eu não disse isso Eu tentei entender o senhor Esse amor por Veja Enquanto o senhor estava do nosso lado Eu tentava entender como coisa de homem Mas agora é diferente O senhor nos trocou por ela Não é verdade Eu não vou trocar vocês por ninguém Se eu morar com ela Eu nunca mais quero lhe ver Pedrinho Venha cá Pedrinho Pedro Paulo É, meu companheiro Não vai ser fácil pra eles entenderem Onde você foi, Pedro Paulo? Saiu sem avisar ninguém Já estávamos preocupados? Eu fui ver meu pai Vocês conversaram? A voz de Nova Eva tinha razão Ele está feliz sem nós Vai morar com ela Ele lhe disse isso? Disse que não tinha nada decidido ainda Mas está querendo Basta ver a cara dele Seu pai está passando por uma crise muito difícil Desde que eu tenho lembrança O pai é assim, tia A crise dele somos nós Ele não gosta da gente Não é verdade Não é verdade Eu também achava que não Tinha admiração por ele Mas agora eu não tenho mais Não depois que vê ele batendo na minha mãe E nos abandonando por causa de uma frega Porque é isso que ela é Por mais bonita que ela seja Beija não passa de uma frega E eu tenho ódio dela Dela e da filha dela Ódio Você vê Maria Agora não somos só nós Que Antônio magoa com suas atitudes Agora os próprios filhos se voltam contra ele Ele vai acabar entendendo Você acha? Em caso assim Fio costuma ficar do lado da mãe Quando virem que meu amor por beija Não é apenas um capricho Quando virem beija Deixar a vida Viver como mulher honesta E você tem mesmo esperança nisso, Antônio? Vado Se eu e beija Se a gente viver realmente Como esposo e esposa Honestamente Um pro outro Só com as meninas Como se fosse uma família Todo mundo vai respeitar a gente, Vado Como se a gente tivesse sido sempre casado Você tá sonhando, Antônio? Tá voando alto demais Tô sonhando, não, Vado A realidade é essa Tô sonhando, não, Vado Coronel Antônio Sampaio Mas que surpresa O que é que está fazendo na vila? Não quer sentar-se conosco? Que tal um joguinho de cartas? Pode sempre, Antônio Bota uma Eu estou comemorando a partida de quarentinha Acabei de receber notícias de Santana do Sapucaí O demônio já fez sua primeira vítima por lá E não esperou nem uma semana Como costumava fazer Ainda deve estar com sede de sangue Acabei de ver com sede de também Amém. 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 Sem sono? Já tentei deitar. Não me aquieto. Assim você vai passar mais uma noite em claro. Você fala de mim, mas você também precisa se cuidar. Eu sei, minha mãe. Só quero ver um Tony longe de beija. Isso tudo terminado de uma vez por todas. Mas é como beija diz, isso é entre eles. Você tem que ficar de fora. Mas não deixe de me preocupar. Ah, minha mãe. Sabe-se lá até que ponto tanto ele quanto ela são capazes de chegar. E então? Que tal um joguinho de cartas, Antônio? Tem um compromisso muito importante agora, Belegard. Bem, se é assim... Ai! Que compromisso será esse? O delegado não adivinha? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Que des Goree! Que des령 de parao! Que des령 de parao! Que desligue o desejo. Que desligue o desejo. Que desligue o desejo! Que desligue o desejo! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. O que foi? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.